Ritmo de festa, a gente está quase terminando o programa, vamos receber a Invis de Morri, que é do Balada 10, é do site. Tudo bem, querida? É um prazer recebê-la. É hoje que é a festa de 12 anos do site. É isso aí, hoje a gente vai estar comemorando 12 anos do site Balada 10. 12 anos, né? Muita estrada. Muita estrada. O que que faz para que um site se mantenha aí por 12 anos e agora eu acredito que por muito mais? Já se consolidou? É, eu acho que é um trabalho sério, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre movimentando, que a gente trabalha com mídia, público, então a gente nunca fica parada. É fazendo festa, seja na TV, na rádio, a gente está sempre movimentando o site, principalmente bombando aí nos eventos todo mês. Sociais, né? O que que o Balada 10 faz assim, por exemplo, para divulgar os eventos? É, a gente usa o próprio site, né? Balada10.com.br e também nossa rede social, que é bastante, com parceiros como você, que a gente está aqui divulgando a festa de 12 anos do site Balada 10. Então são várias parcerias, né? Nossas festas não são bombadas, às vezes, só por causa do Balada 10. Com certeza conta muito parceiros como você e como vários aí, a imprensa aí de baladares, que está sempre de braços abertos pra gente. Pois é, mas isso é uma conquista, né? De sua, do site, de vocês que trabalham com muito empenho e seriedade, porque a gente olha a credibilidade disso tudo, né? Então eu quero parabenizar o Balada 10, é uma alegria ser parceira e ir desejando muitos outros 12 anos pela frente, porque vocês são jovens e merecem isso e tem tempo pra isso. É isso aí, o Balada 10 está comemorando hoje 12 anos e eu queria contar aí a presença de vocês aí, que sempre foram foco do nosso ângulo de visão, vocês que já curtiram uma de nossas centenas de festas, pra estar hoje. Hoje na Mary's Club nós vamos comemorar 12 anos do Balada 10. Eu tô esperando vocês hoje na Mary's Club, que vai rolar vários DJs, DJ Cicampo, de Residente da Rick Party Vitória, DJ Johnny Reis, entre outras novidades mais, entre outras. É isso aí. Estamos terminando o programa ainda, de pena, né? Ah, mas sabadão tem mais, no próximo sábado, no próximo sábado vai ser o que, dia 15. Então a cada sábado, novidades, né? Para o Leste Menino. Ai, love o Leste Menino. Obrigada, sucesso. Valeu, obrigada. Valeu, galera. Quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus, bom final de semana. Obrigada por me receberem na sua casa, com toda alegria, com todo amor e carinho. E eu sei que é assim, porque vocês manifestam isso. E eu e a Ingrid vamos curtir hoje, um sábado bacana, né? É isso aí, hoje na Mary's Club. É. I love o Leste Menino, ó, só coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.